Vamos ver o que vem. Ih, rapaziada, olha isso. Que isso? Ó, ele tá jogando sal. Sal, sal. Pra não escorregar. Fala que sal não escorrega. Ah, eu tô vendo. Acho que ele confundiu sal com açúcar. Ele botou açúcar. Não é possível, velho. Estourou na lixeira lá. Se sal não escorrega, ele jogou açúcar. É que ele pegou sal grosso. Sal marinho. Não dá, é? Sal do Himalaia, muito bom. Ô, Cosme, a Márcia, a Vitória, lá no bar da piscina do ATC. Grande beijo pra vocês. Gabriel, Adrianes e o Jonas também lá do ATC. Valeu, grande abraço pra todo mundo. Bar da piscina. Bar da piscina do ATC, velho. Depois fala do pastelero. Olha isso, é um braço só. Um braço só. Um só. Um só, alguém faz isso? Não. Vem com dois. Alguém faz? Não. Mas ele não tem o braço mesmo, mas ele só prendeu ali. Eu acho que ele prendeu. Você não faria isso aí? Eu não faria. Nem eu, nem a Beth. É, eu entendi também. Ele não tem o braço ou tá amarrado? Ele amarrou pra fazer um desafio. Será que amarrou? Não sei, não dá pra entender. Mas de qualquer forma, é um negócio absurdo de fazer. Não é? É. Pra achar o ponto de equilíbrio já é difícil. E vou resumir com duas palavras. Quais são? Para-pem. Boa. Uma palavra só. Duas palavras. Não é possível. Duas palavras. Falei com o Pasquale. Falei com o professor Pasquale e ele me garantiu. Não é possível. Pasquale é muito inteligente. É, não põe ele nessa, Denis. Não falaria uma bobagem dessa. Fica quietinho, Denis. Falei. Nossa, velho. Que louco. Olha aí esse cara, velho. Que isso. E olha que o pé dele pega na pontinha, ó. Ó, ó. Olha que é malandro. Ah, não. Sua mãe não deu juízo pra você, não, menino? Não deu. Essa aí não deu. Esse também não quis ouvir a mãe. Porque não é possível. Molecada que fica de gandaia aqui com as motos. Fazendo ranga-danga-danga-danga-danga-danga-danga-danga-danga. Vamos ver. Hora do jumento. E esses são bem jumento mesmo. Olha o selfie. Sem capacete. Fazendo a selfie. É muito burro. Eram dois jumentos. Olha lá. A gente fala. Juízo malacabado. É. Jove, jovem sabe de tudo. Eu sei de tudo, eu sei fazer. Olha lá. Eu consigo. Olha lá, já foi. Não prestou, ó. E ó, ele foi na mão contrária. É quase que ele tomou uma... Se vem um carro... Se vem um carro, ela piora ainda. Claro, sem dúvida, né? Tudo errado. É, bem decidíssimo, claro. Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. Vai. O que você vai fazer? Ah, ai, ai. Como é que é? Como é que é? Olha o que ele fez. Olha que bobagem. Tava indo bem, né? Ah, não. Ele errou o cálculo ali na hora. Ele errou mesmo? Eu já errei esse cálculo, assim. Também machuquei. Abraço pro Cristiano Cristal, Márcia Martínez e Ruth Tadei. Morreu. Não morreu nada. Não morreu nada. Morreu nada. Não morreu nada. Não morreu nada. Pisa, 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 pisa. Hã? Olha o cara. Olha o cara. Que isso, velho? Olha a velocidade. Chegou. Que velocidade é essa, Marquinhos? Que velocidade é essa? Júlia. Olha isso. É muito rápido. Olha lá. Eu já subi isso aí, mas um pouco mais devagar. Ai, meu Deus do céu. Era um pouco maior também. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, você é o bichão. Eu sou o bichão. É. Sabe? É. Isso é mesmo? É do feminino que eu ia falar. Que isso? Olha lá. Não, 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 não. Nossa, mas foi. Não rola. Ai, meu Deus do céu. De novo. Ralou, hein. Ralou, ralou. Olha. Que malandro. Ralou. Mas ali devia ter uma boia, alguma coisa, né? É isso aí, é isso aí. A área de escape é muito pequena. A área de escape é pequena. Não tinha ninguém pra segurar. A área de escape era pequena. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. Um urso brincando com ele. Olha lá, olha. Mas o urso é de verdade ou é alguém vestido? É de verdade, Denis. Eu sou especialista nisso. Olha lá. E é pega-pega, você viu? É pega-pega. Olha o urso caindo. Olha lá. Olha lá. Um urso inteligente, né? Eles ficam brincando, olha. Tomara que ele não fique bravo também, né? Eles ficam brincando. É um boi? Não. É um boi, né? Não. É um urso. Um abraço pro Marcos, Lucas, Cleide e Gabriela. Todo mundo de Aricanduva. Olha. Esse programa ali vai... Ai, ai, ai. Olha. Ele fica doido, olha. E esse mini aqui bonitinho, meu? É. É? É um bezerro. Não. Não. É uma vaca? Não. Não. É uma vaca? Não. É um urso. É, melhor urso. Coruja, grande abraço. Coruja tá assistindo. O Paulinho também. Valeu, Paulinho. Valeu, Coruja. A galera do Racha, velho. Irmãos brigando. Irmão, vou fazer sozinho também. Que ela perde. Que isso? Não vai brigar. Irmão não pode brigar com a irmã? Fazer o vídeo da dança? Nem é irmão com irmão. Você acha que deixou quieto? Fazer o vídeo da dança? Ela foi lá, ela pequenininha, mas é brava, hein, velho? Maluco. Olha. E vai crescer, hein? O que é isso? A cabeça dele ficou com 5 centímetros de galo. Tá vendo? Bebendo. É. É galo com chuju. É galaço. Vem comigo. Parou. Boa. Vamos ver o que vem, vamos ver. Pisa, 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 pisa. Ai, que delícia, gente. Falei, ai. Tá na praia? Falei na praia, vinda. Ai, a onda. Sensacional. Isso é internet, bicho. Isso é demais, cara. Cada um faz o que quer, hein? E acredita quem quiser, hein? E acredita quem quiser. Muito bom. Se ele não fala que é mentira, a gente acha que ele tá na praia. É isso mesmo. Olha lá. Ai, a onda. Vai despedir que tá na praia. Nada. Prova. O Jardim é rico agora e tem que ser pobre também agora, né? Tem que ser pobre agora também. Ah, tá de brincadeira. Pisa, 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 pisa. A galera chegando pra assistir o encrenca. Melzinho aqui, mel. 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 É melzinho. Que isso? Que isso, filho? Nossa, mano. O rosto é do outro lado. Não é minhoca. Ó, mel. É melhor do jeito que o cachorro é feio, é melhor do outro lado. Mas você viu, só tem uma fumacinha. É assim, aqui. Não tem cachorro feio. Mel. Mel. Olha lá, ela foi tirar o outro. Olha a cara dela. Olha a cara dela. O cachorro aí tá parecendo o Ângelo, velho. Olha lá, olha lá. Muito boa, muito boa. Vai, deixa o vídeo. Curte aí, curte, curte. É, dá um joinha aí, ó. Se inscreve, se inscreve aí. Se não é inscrito, se inscreve. Vai, curte, curte.